Essa mesa não é presente. Essa mesa é uma conquista de muitas lutas que nós, servidores públicos, travamos nessas quadras históricas tão desleais para a gente. Nós pedimos anistia a todos os trabalhadores e trabalhadoras que foram perseguidos durante esse governo e também queremos que vários trabalhadores estão esperando o registro sindical da sua entidade que isso seja resolvido. É fundamental que a mesa também de negociação permanente de serviço público também seja aberta na mesa permanente de negociação. Eu estou olhando aqui para o meu companheiro Camilo Santana, meu conterrâneo, que abra as mesas também setoriais. É um prazer muito grande estar aqui, Esther, sabendo que você está cumprindo agora um dos compromissos e das promessas do presidente Lula, dentre tantas que nós temos nesses quatro anos que executar, que é instalar a mesa permanente de negociação com os servidores públicos federais. A retirada da PEC 32, que é uma... O governo atual não tem nenhum compromisso com aquela proposta, ao contrário, a gente acha que aquela proposta tem diversas coisas bastante ruins e que precisam ser completamente deixadas de lado. Abraçar a gente, enrolar com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. O objetivo aqui é tirar a granada do bolso de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.